Olá, olá turma, tudo bem com vocês? Chegamos na aula 23 do Aprender no R e depois da gente ter olhado um pouquinho para o aprendizado no R de uma forma geral, a gente ter olhado um pouco para os erros que são comuns quando a gente usa R e também de ter aprendido a ler arquivos de dados, mesmo com exemplos muito básicos. Eu quero agora ampliar um pouquinho os horizontes, essa e algumas aulas que vem na sequência vai ter um pouquinho dessa pegada de vamos olhar para algumas possibilidades amplas. Eu tenho algumas coisas que eu preciso explicar para vocês que vão ajudar a vocês entenderem melhor o R, vão ajudar vocês a usarem melhor e a aprenderem melhor o R ao longo do tempo. A primeira coisa sobre a qual eu tenho que falar e eu já tinha mencionado algumas vezes é sobre o uso de pacotes no R. Eu quero nessa aula de hoje usar um exemplo de pacote, então eu vou mostrar para vocês como que eu instalo e como eu carrego esse pacote e já que eu estou usando ele como exemplo, por que não eu uso o pacote para mostrar uma função dele. É um pacote que é extremamente simples e que vai trazer um gráfico, um tipo de gráfico que a gente não tem ele imediatamente na nossa mão quando a gente instala o R, então ele serve tanto para vocês aprenderem a fazer esse gráfico, isso em si é legal, mas servem também para vocês entenderem essa lógica do que são os pacotes. Eu ainda vou ter mais uma aula para falar de uma forma ampla de pacotes no R. Essa aula de hoje ela é focada em um exemplo, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, visão rápida. O que é um pacote? O que são os pacotes no R? A ideia é que o R é extremamente modular. Você instalou o R, instalou o RStudio e começou a usar, né? Ou de repente você está usando a versão na nuvem. Vai dar mais ou menos no mesmo. Isso significa que o R tem um monte de coisas que ele sabe fazer. Então se a gente fosse voltar, eu aqui já fechei vários scripts, né? Mas se eu fosse olhar, por exemplo, ó, esse script aqui usa a função read.csv. Depois eu usei a função summary. O que acontece é que essas funções que vocês estão usando, elas já fazem parte da base essencial do R e quando você instala o R, você tem elas à sua disposição. Acontece que o R é muito amplo. Muito, muito amplo. E vocês podem usar o R para trabalhar com coisas muito diferentes. Então, de repente tem uma pessoa que está trabalhando com sequências de DNA e ela precisa fazer o R ler essas sequências de DNA. Depois ela precisa fazer algum processo de limpeza de dados, de organização, de mudança de formato e aí ela precisa que o R saiba fazer isso. Aí pode ter uma outra pessoa que ela está trabalhando com dados coletados em redes sociais e ela precisa acessar dados que são coletados pelo Twitter e depois ela precisa processar blocos de texto. Aí já são dados de outra natureza. E de repente tem uma outra pessoa que trabalha com dados que são registrados em um GPS e ela precisa processar esses dados. Ou uma outra pessoa trabalha com dados de imagem. Ela tira fotos. Essas fotos têm metadados com localização geográfica, data e horário da foto. Ou de repente essa pessoa quer trabalhar com a imagem. Ela quer extrair dados da foto, da imagem em si. Ou pode ter uma outra pessoa que está coletando dados em campo, chega em laboratório, digita numa planilha do Excel, converte ela para um formato como o CSV e quer ler esses dados dentro do R. E eu poderia ficar dando um monte de exemplos aqui. O que vai acontecer? As funcionalidades básicas do R podem atender algumas coisas que essas pessoas precisam fazer. Mas vão ter alguns usos específicos, o exemplo do Twitter, de processamento de texto, de sequências de DNA, de processamento de imagens, que não vão vir na base do R. Qual que é a lógica do R? É a lógica então de você ter pacotes que são módulos. Então, ah, você ler dados, você precisa trabalhar com dados de sequência de DNA, de repente vai ter, aí não é algo que eu já tenha feito no R especificamente, mas aí você pode descobrir que existe um pacote que você instala no seu computador e faz o R passar, ser capaz de ler dados num determinado formato com determinadas características. Ah, você trabalha muito com a parte de ecologia e usa índices de diversidade, estimativas de riqueza de espécie? Bom, então você vai descobrir rapidinho que tem um pacote que todo mundo usa muito, chamado vegan, que é bem útil, que ele nasceu originalmente para pessoas que trabalham com a parte de ecologia vegetal, mas na verdade ele tem um monte de índices de diversidade, ele tem vários métodos de estatística multivariada que são usados em ecologia de comunidade e ele vai ser útil. Ah não, mas eu preciso trabalhar com os métodos novos de estimativas de riqueza de espécies que são desenvolvidos pela equipe da Anical, que é uma pesquisadora líder nessa área. Ah não, a Anical já divulgou um pacote, o pacote... Ai meu Deus, acabou de dar branco aqui na cabeça o nome do pacote da Anical. Meu Deus, tudo bem, não importa, o pacote lá vai ter um nome, simplesmente esqueci. E se você clicar, eu vou lembrar porque eu acho que eu vou ver ali na minha lista, nessa aba Packages, você vai ver a lista de pacotes que estão no seu computador agora. É diferente da lista de pacotes do meu, por quê? Porque eu ensino o R, eu uso um monte de pacotes, eu tenho vários pacotes que eu já instalei. Você vai ter uma lista de pacotes que são os pacotes que vêm de fábrica, os pacotes que o R já traz automaticamente. Eu tenho vários que você não tem, por exemplo, o ADE4, análise de dados ecológicos, e aí ele tem várias funções aqui interessantes. Olha aqui o Bibliometrics, é um pacote de bibliometria. São coisas que vocês não vão ter a não ser que vocês tenham instalados. instalado antes. E eu tenho uma lista grande, porque como eu ensino o R, eu acabo instalando muitos pacotes. Ah, achei! Ainext é o pacote que eu estava tentando lembrar o nome da equipe da Anical. Tá certo? Só para vocês terem uma vaga noção, então, né? Olha a quantidade de pacotes que eu tenho aqui no meu computador. A maioria das pessoas não instala tantos pacotes assim, como eu às vezes instalo um pacote para ajudar alguém numa análise. Instalo um outro pacote para eu fazer uma análise. Instalo uma dúzia de pacotes para ensinar e gravar uma aula. Eu acabo tendo uma lista grande. Tudo bem? Sacaram qual é? Na próxima aula, eu vou falar para vocês como que vocês podem explorar os pacotes. Na aula de hoje, eu vou voltar ao que eu falei no início. Eu vou mostrar para vocês esse processo com um pacote. Então, eu vou aqui criar um novo script. Eu vou dar um nome para ele. o pacote sciplot e instalando pacotes. Então, essa aula tem dois propósitos. Eu quero mostrar como se instala um pacote e eu quero, ao mesmo tempo, usar esse pacote como exemplo. Então, eu vou acabar mostrando. Olha, esse pacote serve para isso. Acaba sendo uma coisa legal. Então, vamos lá. Antes de usar um pacote pela primeira vez, você tem que instalar. Você tem que instalar. Recomendo fazer isso pela aba Packages, tá? A aba que está ali do lado, eu já vou mostrar. Tem um botão install. Mas você pode instalar com o comando install.packages. Gente, tem pouquíssimas coisas que eu faço no R via menu e não via script. Instalar, apenas instalar. A parte de carregar é diferente. Eu já explico qual é a diferença. Apenas instalar pacote, eu recomendo fazer pela aba. Deixa o RStudio cuidar disso para você. Não tem por que não fazer por esse caminho. Como que você faz? Você está vendo que tem a aba Packages e tem o botão install? Você clica. Ele vai perguntar. Ele está dizendo. De onde vem? Esse repositório chamado CRAM é o repositório oficial do R. É a página principal do R. Onde a esmagadora maioria dos pacotes está. É possível instalar pacotes de outras fontes. Mas no primeiro momento, você não tem que se preocupar com isso. Ele está aqui me dizendo onde ele vai instalar. Você pode normalmente deixar no que é a pasta padrão. Que o R vai usar. Pode ser que na primeira vez que você for instalar pacote, ele vai perguntar para você. É para eu criar uma pasta? É para instalar em tal lugar? Aí você vê o que ele está te dizendo. E normalmente é só concordar e seguir adiante. E aqui dentro, você escreve o nome do pacote. Como na aula de hoje eu estou falando. Gente, vamos instalar o pacote Sciplot? Então vocês já estão direcionados. Na próxima aula, eu falo sobre como vocês podem descobrir pacotes. Tá bom? Então aqui eu estou dizendo. Instale esse pacote. O nome dele é Sciplot. S-C-I. Olha o autocompletar. Amo. Quando eu colocar S-C-I-P, está aqui. Eu clico no Sciplot. Está vendo que está marcado instalar dependências? Alguns pacotes, para eles serem instalados, eles dependem de você ter outros pacotes antes. Em alguns casos, quando você manda instalar um pacote, o R vai chegar e vai instalar uns 10 pacotes para vocês. Não se assustem. Vocês podem focar apenas no pacote que vocês pediram na hora de usar. Os outros pacotes são dependências. O R está dizendo o seguinte. Para usar esse pacote, eu preciso que esses dois também estejam instalados. Ele instala, ele cuida de tudo. Você não tem que esquentar com nada. O Sciplot, eu nem lembro se tem dependência. Talvez ele nem tenha. Ele é um pacote bem pequenininho, bem básico. E um alerta. Para fazer isso que você vai fazer agora, você tem que estar conectado à internet. Se você tiver um erro nesse momento, existe uma boa possibilidade do erro estar ligado a isso. A você não ser capaz de acessar, do RStudio, não ser capaz de acessar a internet para fazer o download. Porque ele vai fazer um download. Eu escolho o pacote Sciplot como primeiro exemplo por três motivos. Primeiro, eu vou mostrar para que ele serve. Ele é útil. Segundo, ele é um pacote muito pequenininho. Então, o download vai ser muito rápido. E terceiro, eu não lembro se ele tem zero dependências ou se ele tem pouquíssimas dependências. Então, ele é um pacote rápido de se instalar. Você clica em Install. O R vai tentar. Está vendo o que ele escreveu aqui? A função. Vou até voltar. Install.package, está vendo? Ele aqui, apesar de eu ter usado o menu, ele fez. É isso. Ele não tem dependências. Então, ele simplesmente instalou. E se tudo deu certo, no meio vai ter essa mensagem. Que o pacote foi instalado. E ele fez essa checagem. Essa é a mensagem principal. Fez a instalação do pacote? Todas as vezes que for usar Um pacote, ele precisa ser carregado. O que é carregar o pacote? É o seguinte. Vocês viram que eu tenho um monte de pacote instalado? Se o meu RStudio, quando eu abrisse ele, cliquei duas vezes no ícone e abri o RStudio, ele fosse carregar todos os pacotes que eu instalei, eu ia ter que todo dia, de manhã, abrir o RStudio e ir tomar um café e fazer outra coisa e esperar e voltar. Eu tenho tantos pacotes carregados que não faz sentido toda vez que o RStudio e o RStudio abrir ele carregar todos. Então, o que que ele faz? Todos os pacotes estão instalados. Ele sabe onde os pacotes estão. Quando eu preciso de um pacote, eu carrego. Aí vem a função library. É a palavra biblioteca em inglês. Em muitas linguagens de programação, os pacotes são chamados de bibliotecas. Provavelmente daí o nome da função. Então, eu vou na função library e falo, eu quero carregar o pacote Cyplot. Opa, autocompletar. Maravilha. Se eu não fizer isso e tentar chamar uma função do pacote Cyplot, ele não vai funcionar e vai me dar um erro. Lembra do erro? Não é possível achar a função porque eu não carreguei. Se eu fechei o R e abri de novo e eu vou executar de novo uma função do pacote, eu tenho que usar a função library. Quando a gente estiver mais lá na frente, a gente estiver elaborando alguns scripts com mais coisinhas, vocês vão ver que a gente cria tipo um protocolo. A primeira coisa que eu faço no script sempre é carregar dados e carregar pacotes necessários. Assim, eu não esqueço da necessidade disso quando eu for usar, quando eu for executar aquele script. Tá bom? Mandei ele carregar o pacote. Marcos, ele não disse nada, deu errado. Não. Então, o que eu falei com ele é R, carregue o pacote Cyplot. Ele carregou. Ele não precisa me dizer nada. Existem alguns pacotes que automaticamente geram uma mensagem. Você carrega e ele fala, olha, essa é a versão tal do pacote. Às vezes ele te dá uma indicação de uso. Muitos pacotes fazem igual o Cyplot. Carregou. Se ele não deu erro, é porque funcionou. Eu agora tenho algumas funções que o R não tinha antes e eu posso chamar essas funções. Vamos carregar um dado de exemplo? Eu vou usar os dados Iris de novo. E eu vou usar uma função do pacote. O pacote Cyplot tem uma função que calcula o erro padrão da média. Então, a média de comprimento das pétalas para cada espécie, né? Vocês se lembram quando a gente usou essa base de dados? Vamos calcular a média. A gente já sabe calcular. Para isso, a gente não precisa do pacote. E também o erro padrão dessas médias. Gente, erro padrão é uma medida estatística. Se vocês ainda não sabem o que é, lembrem-se que o objetivo dessa sequência de aulas é ensinar a R. Então, vocês podem ir atrás e aprender. Eu não lembro se nas minhas aulas gravadas de bioestatística eu chego a falar do erro padrão. É possível que sim. Se não, busquem ler um pouquinho. Busquem entender do que se trata, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar calculando a média. Isso não tem nada a ver com o pacote Cyplot. Todo mundo já sabe fazer isso, né? t-apply íris cifrão comprimento da pétala íris cifrão species min Aí ele calcula o quê? Comprimento médio da pétala para cada espécie. E como que eu faço com o erro padrão? Erro padrão é uma função chamada SE Standard Error. Ela não existe no R se você não carregou o pacote Cyplot. Ou seja, se você não, primeiro, instalou e, segundo, carregou com a função Library, essa etapa aqui vai dar errado. Se você fez, ó, ele calculou o erro padrão da média. Vamos usar mais uma função? Vamos criar um gráfico com esses valores. média e erro padrão. A função Cyplot, o pacote Cyplot, tem uma outra função chamada LinePlot.ci. CI é de Confidence Interval, intervalo de confiança. Mas aqui eu vou usar só o erro padrão. A função LinePlot.ci permite você criar gráficos com média e erro padrão. É a base dessa função. Ela tem uma coisa chata que eu, pelo menos, não gosto. Ela não permite que a gente use aquele til. Então, eu tenho que escrever quem é a variável x e quem é a variável y, tá? Então, eu coloco aqui x igual a íris cifrão comprimento da pétala. Não, perdão, gente. x é a espécie, né? Tá vendo? y é igual a íris cifrão comprimento da pétala. Vamos ver se dá certo? Não, peraí. Desculpa, gente. É uma função que eu não uso muito no dia a dia. LinePlot.ci. Vou chamar o help dela. Eu ainda vou dar uma aula sobre isso, sobre sistema de ajuda. Não se preocupem, não. Ah, ele chama de x-factor e response. x.factor e response. Então, fator x, né? Variável categórica e variável resposta. Pronto. Tá aqui. Ele fez o gráfico das médias e do erro padrão. Esse gráfico, em particular, ficou bem feiozinho, né? Em muitos aspectos, mas tudo bem. Vamos seguir adiante. Eu não gosto dessas linhas conectando. É algo que o LinePlot.ci faz. Então, tem um argumento que se chama type. O type, se eu colocar p de pontos, ele vai fazer um gráfico só com pontos. Tá vendo ali na direita? Vou colocar também o las igual a 1. Lembram? E vou também alterar os nomes dos eixos. X-lab igual a espécie. Y-lab igual a comprimento das pétalas. E agora, eu tenho o meu gráfico prontinho. Vou anotar aqui. X-factor. Define o que está no eixo x. Tem que ser variável categórica, né? Já que é um gráfico que tem esse elemento. Response. Define o que está no eixo y. Na verdade, essa função, ela permite ainda adicionar mais uma categoria. Mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Type. Define se é um gráfico de pontos. P. Linhas. Aí seria L, tá? O argumento. Isso não é um 1, não. Isso é um L. Ou os dois, que é o padrão. Mas você poderia fazer usando o B de both. Tá bom? O resto dos argumentos a gente já conhece. O nosso gráfico está pronto. Como o erro padrão aqui é bem pequenininho, mas existe essa diferença grande entre as espécies, você acaba tendo um gráfico com muito espaço em branco. Ele fica um pouquinho desagradável aos olhos, na minha opinião. Mas é só uma consequência do tipo de valor que a gente está representando e um pouquinho de consequência do estilo de gráfico do Sciplot. Perceba que o Sciplot, ele com certeza não é a única opção para eu fazer um gráfico com isso. Mas é a opção que eu estou mostrando para vocês, para vocês terem um exemplo rápido, fácil e prático de uso de pacote. Tudo bem? Não se estressem demais especificamente com esse gráfico. O foco dessa aula era mostrar para vocês como que eu vou na aba Packages, instalo um pacote e como que eu carrego um pacote para uso. Eu vou salvar esse script, instalando pacotes e o pacote Sciplot, porque ele é o exemplo dessa aula, mas no final eu estou apresentando um pacote. Então isso é relevante. Tudo bem? Na próxima aula eu falo para vocês um pouco mais sobre como que eu posso explorar pacotes no R. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Vamos seguindo, vamos aprendendo mais R, passo a passo. Ter uma noção do que são pacotes e como instalá-los é fundamental para vocês usarem o R na vida, porque muita coisa que vocês vão precisar podem fazer parte de pacotes e agora vocês têm esse domínio de como instalá-los e como carregá-los durante uma sessão. Joinha, joinha? É isso então, gente. Um enorme abraço e até a próxima aula. Valeu!